Sra. Presidente, Sra. Presidente, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu tenho vários amigos nesse conselho. Sra. Presidente, hoje nós estamos encerrando o mandato. São seis conselheiros, um já assumiu no CNJ e nós temos cinco conselheiros que estão encerrando o seu mandato. Nós, ontem, na reunião administrativa, combinamos que nós faríamos as despedidas do conselho e as comunicações, enfim, no início da sessão, porque depois nós vamos esgotar a nossa pauta e não sabemos o horário que terminará a sessão. Então, se V. Exª concordar, eu pediria a palavra para fazer uma manifestação aos meus companheiros conselheiros e às pessoas que eu preciso agradecer. De acordo, inclusive, no meu caso, até eu prefiro, porque eu mesma terei que me retirar antes, porque eu vou fazer à noite a sessão do eleitoral, que começa às 19 horas. Então, V. Exª está com a palavra. Muito obrigado. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, Srs. Advogados, caros colegas e servidores do Ministério Público, servidores do Conselho Nacional e servidores da instituição. Este é mais um dia especial para o Conselho Nacional do Ministério Público. Nesta data, Sra. Presidente, encerram o mandato a maioria dos conselheiros da terceira composição do colegiado. Da atual composição, três conselheiros, a conselheira Cláudia Chagas, o conselheiro Mário Bonsagli, o conselheiro Luiz Moreira, ainda têm parte de seus mandatos a cumprir. Cinco conselheiros, o conselheiro Roberto Gurgel, a conselheira Maria Esté, a conselheira Thaís Ferraz, a conselheira Almino Afonso e a conselheira Dilson Gurgel, foram reconduzidos. E os demais, as conselheiras Sandra Lia, Aquilo Sicarra, Sandro Neis, Sérgio Feltrin, Bruno Dantas, juntamente comigo, estão encerrando nesta data o honroso mandato de conselheiro do órgão nacional de controle. O Conselho Nacional, que deve efetuar o controle externo do Ministério Público brasileiro, já disse a que veio. Muito mais que um órgão com competência corretiva e disciplinar, o Conselho Nacional do Ministério Público assumiu o papel de coordenar os grandes movimentos do Ministério Público brasileiro, somando esforços, apoiando iniciativas, difundindo boas práticas, padronizando rotinas de trabalho, atuando com transparência, fiscalizando as administrações e realizando inspeções rotineiras. A simples leitura do texto constitucional abre um imenso campo para a atuação do Conselho Nacional. Suas competências e seu poder são tão amplos que, muitas vezes, nós valemos da prudência e da cautela nas nossas posições para evitar excessos, exposições e invasões de autonomias ou competências. Já se disse que o Conselho Nacional está em permanente construção, não só por ser extremamente jovem como instituição, mas pelo fato de que está, como o Ministério Público, em constante aperfeiçoamento e acertamento. Manifesto, senhora Presidente, a minha eterna gratidão àqueles que, em duas oportunidades, me indicaram para participar como um dos três membros que estão indicados pelo Ministério Público dos Estados no Conselho Nacional. No Ministério Público gaúcho, fui o único candidato em dois pleitos internos que me propus a disputar e obtive, embora não fosse obrigatória a votação, mais de 400 votos em cada pleito. Agradeço, portanto, aos procuradores e promotores de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a indicação e também ao apoio permanente que sempre recebi dos meus colegas nesses quatro anos de exercício do mandato. Também sou grato, nos dois processos de indicação, aos senhores procuradores-gerais de justiça, chefes da instituição, que, em duas oportunidades, destacaram o meu nome entre tantos colegas especialmente qualificados e, por certo, também preparados para o exercício de tão importante cargo. Procurei, e este colegiado sabe muito bem, cumprir os meus compromissos com dedicação, retidão, humildade, bom senso e razoabilidade. Jamais dei razão ao interesse pessoal, ao corporativismo e às pretensões menos dignas. Também posso afirmar que ninguém ousou fazê-lo ou propô. Nos processos de indicação, tenho que agradecer ao senador Demóstris Torres e aos senadores do meu Estado, especialmente ao senador Pedro Simão, Sérgio Zambiase e Paulo Paim, homens públicos que conheciam a minha vida institucional e que defenderam a indicação. Sou igualmente grato aos conselheiros que me receberam e com quem tive a oportunidade de trocar experiências que dignificam qualquer pessoa. Tive a honra de conviver no Conselho Nacional por dois anos com homens públicos do porte de Antônio Fernando, Ivana Aparecida, Francisco Maurício, Hernando Schoa, Nicolau Dino, Djalas Ribeiro, Osmar Fernandes, Sérgio Cotto, Fernando Barros e Alberto Cascais. Convivi com estes insígnios conselheiros, grandes mestres, muito aprendi e muito aprendi, pois muito colaboraram ao aperfeiçoamento do Ministério Público Brasileiro. Estes eminentes conselheiros foram, Sra. Presidente, importantes personagens da minha vida nos últimos quatro anos. Todos dignos com conhecimento diferenciado da vida, vida esta que faz também a história contemporânea do Ministério Público. Sou muito grato à atual composição do Conselho Nacional. Enfrentamos dois anos, em dois anos, durante dois anos, questões que colocaram à prova a importância e a necessidade do Conselho Nacional, e nós saímos, a meu juízo, muito bem. Este grupo de dedicados conselheiros deu luz e brilho ao Conselho Nacional. Julgamos milhares de processos, alguns de simplicidade aparente e outros de extrema complexidade. Afirmamos a real autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Conselho Nacional. A Corregedoria Nacional passou a ter um novo paradigma. Saiu dos gabinetes desta sede para encontrar-se com a realidade do Ministério Público nesse imenso país. Trabalhamos com transparência e com planejamento, e motivamos a implantação destas técnicas ao Ministério Público. Nos aproximamos de outros órgãos ou poderes para o trabalho em conjunto. Normatizamos temas que necessitavam de regras gerais e nacionais. Estes fatos são motivos de orgulho e honra impossíveis de retratar. Agradeço a todos por tudo o que é bom vimos acontecer. Tudo de bom que vimos acontecer. Sou também extremamente grato à minha assessoria. Quando decidi concorrer, recebi do Procurador de Justiça do meu Estado, o colega Mauro Renner, o apoio necessário para poder efetuar um trabalho digno e sério. No Ministério Público gaúcho, passei a ter uma sala própria para o Conselho Nacional, com três assessores. Pois, quando assumi este órgão, era extremamente carente com relação à sua estruturação. Durante quase três anos, acumulei as minhas atividades de Procurador de Justiça Criminal, com as obrigações do cargo de membro do Conselho Nacional. Este apoio sempre foi compartilhado também pela Procuradora de Justiça, colega Simone Mariano da Rocha, e pelo atual Procurador-Geral de Justiça, colega Eduardo de Lima Veiga. Lá, no Ministério Público gaúcho, trabalharam comigo, nos quatro anos, as exemplares servidoras, Rosane Havisnevski, Cristiane Pupri, Raquel Ozoski e Elisa Simonetti. Todas servidoras do quadro da carreira do Ministério Público, extremamente gentis, técnicas e qualificadas. Confesso que estou em permanente débito a estas competentes servidoras. No Conselho Nacional, quando ingressei, havia um esforço muito grande para disponibilizar alguns servidores do Ministério Público Federal para atuar no colegiado. No início, para cada dois conselheiros, tínhamos um assessor. Após, por gestões e pela atenção do presidente e do secretário-geral, o colega José Adércio, cada conselheiro passou a ter um assessor. Logo, foi disponibilizado o segundo assessor e um estagiário. Há duas semanas, assumi o terceiro assessor no gabinete. Devo elogiar e reconhecer e agradecer as minhas assessoras neste colegiado, Maria Tereza e Viviane, que muito me ajudaram neste período, assim como a dedicada estagiária Liris Helena. Estas jovens e também gentis servidoras, extremamente qualificadas e dedicadas à causa do Conselho Nacional, foram muito importantes nas decisões e posições que tomamos. Na última semana, recebemos no gabinete a nossa nova servidora, Ronise Falcão, que, por certo, trará novas ideias e posições a tão qualificado grupo de servidores. Há pessoas que são fundamentais para melhorar o nosso humor e as condições que temos para o trabalho diário no Conselho Nacional. São servidores que nos recebem e, sempre que nos recebem, estão sorrindo e externando amizade em todas as vezes que deles necessitamos. falo do Jacques, do Marcos, do Sebastião, do Arley, do Ayrton, do Fabiano, do Gustavo, do Wagner, do Murilo, do Carlão e do Mário Júnior, dentre tantos outros, que são diferenciados servidores públicos, pois presentes, prestativos, atenciosos e profissionais. Posso dizer que terei muitas saudades dessa convivência. Esta é uma casa nova, em permanente estruturação. Presidi a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro no primeiro mandato e, no segundo, a Comissão de Preservação da Autonomia, bem como participei de diversas comissões. Esta é a razão de destacar o dedicado trabalho da Juliana e do Wilson. Também devo reconhecer o esforço no sentido de afirmar a autonomia do Conselho Nacional em razão da dedicação do presidente, o doutor Roberto Gurgel, e de toda a sua estrutura administrativa. Sou grato também à CONAMP, às associações estaduais, à NPR, à Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho, à Associação Nacional do Ministério Público do Distrito Federal e do Território e à Associação Nacional do Ministério Público Militar. Entidades de classe que estão permanentemente em Brasília, defendendo os interesses do Ministério Público e de seus membros. Convivi com José Carlos Consenso, nosso presidente, e com o nosso presidente César Bechara, na CONAMP, com Miguel Bandeira Pereira, Marcelo Dornelis e Vitor Hugo de Azevedo, na Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, entidade que tive a honra de presidir. Em seus nomes, agradeço o incondicional apoio de todos os que presidem nossas entidades de classe neste país, com altivez e denodo. Agradeço aos Corregedores Gerais do Ministério Público, que sempre apoiaram as gestões do Conselho Nacional, e que têm sido parceiros nos grandes movimentos da instituição. Faço esse agradecimento na pessoa do presidente do Colégio Nacional de Corregedores Gerais, colega Antônio Lott, e do Corregedor Geral, este Corregedor Geral do Ministério Público Gaúcho, e na pessoa do Corregedor Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia, colega Ayrton, que muito tem colaborado com o Conselho Nacional, e que já é considerado como quase um conselheiro convocado por este colegiado. Sou grato a todos os procuradores gerais, nos quatro anos, colegas Marfan, Olímpio de Sassolto Maior e Fernando Gleira, presidiram o Colegiado Nacional. Em seus nomes, quero agradecer a atenção que sempre me dedicaram, e a compreensão que sempre tiveram com as minhas posições. Tive a oportunidade de presidir o Colegiado Nacional de Procuradores Gerais, e bem conheço o volume de responsabilidade que carregam. Sou extremamente grato aos meus colegas do Ministério Público Brasileiro. O permanente apoio dado por todos os colegas, e a compreensão do que importa qualquer decisão, foi para mim sempre motivo de realça. No Conselho Nacional, qualquer decisão pode trazer benefícios a um interessado, em contraponto ao interesse de outros e da própria instituição, como pode prejudicar um ou todos os membros da instituição. Somente os que decidem com consciência e independência, submetidos à soberania da lei e da Constituição, é que podem entender o sofrimento que advém do julgamento. Esta é a razão da gratidão e da compreensão dos colegas. Senhora Presidente, eminentes conselheiros, em sua monumental obra, A Cidade de Deus, sabiamente, diz Santo Agostinho, há maior alegria quando se conclui uma coisa do que quando se... Há maior alegria quando se conclui uma coisa do que quando se começa. Todo começo é repleto de inquietude, que cessa apenas quando se consegue o fim esperado. O coração não canta vitória pelo que começa, mas pelo que termina. Esta é a grande verdade. Por certo, o coração não canta vitória pelo meu recomeço, pois voltarei a ser segundo procurador de Justiça Criminal na Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público ao Gaúcho, onde virão novas lides e desafios. Pela responsabilidade que sempre carreguei, as inquietações retornarão também. Para mim, nada encerrou, pois sempre há o que recomeçar.